que provavelmente vão amenizar esses tempos difíceis que nós estamos passando neste país. Tempos estes, senhor presidente, que haverá de renascer uma esperança e luz, como o grito de liberdade de Palmares, a de soar por todo este Brasil, e seremos livres mais uma vez. Não suportaremos mais a falta de interesse por este país. Não queremos a antidemocracia neste país. Queremos mais que respeito. Queremos direitos. Obedecer à Constituição, aquilo que nos dá a certeza de que a pluralidade poderá viver numa convivência fraterna, porém não igualitária, mas fraterna. E isso, senhor presidente, nós precisamos conquistar.